Review do Adidas Ultra Boost Lite Ficou mais leve, mas será que ficou melhor? Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do Adidas Ultra Boost Lite Uma das queixas dos corredores, fãs da franquia Ultra Boost É que com o passar do tempo, o Ultra Boost ficou mais pesado Chegando na edição 22, pesando mais de 350 gramas Então era um tênis bem pesado e muita gente achava que não dava nem pra correr com ele O negócio é que os modelos da categoria amortecimento, eles foram ficando mais leves nos últimos anos Então se você pegar um tênis de amortecimento, ele tá na casa dos 290 gramas e no máximo 300 gramas Daí a comparação com o Ultra Boost era inevitável Muita gente acabava criticando muito esse modelo da Adidas Pra quem que é indicado o Ultra Boost Lite, Edu? Eu acho que é um modelo bem indicado para corredores que estão com sobrepeso Pra quem tá começando na corrida Ou pra você que quer um tênis estiloso, pra você fazer aí uma corrida mais leve Pra usar na academia e também no casual Porque afinal de contas é um tênis bem bonito Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as características técnicas do Adidas Ultra Boost Lite A gente já fez um unboxing aqui no canal Eu vou deixar o card no final desse vídeo Vamos começar então com os pontos positivos desse tênis Como o nome já diz, ele é light Significa que ele é mais leve Ele tá pesando 306 gramas no tamanho 41 Tá praticamente 40 gramas mais leve do que a edição anterior E é incrível, porque só de você segurar o tênis, você já percebe que o tênis tá bem mais leve Agora, o segundo ponto que eu gostei bastante são as cores Esse tênis aqui, ele é branco, ele suja bastante A gente vai ver vários pontos aqui que eles já estão meio cinza e tal Mas eu acho que a combinação de cores, tanto dessa cor aqui branca, quanto o preto que eles lançaram Ficou muito bonito E o legal é que eles lançaram as cores tanto pro masculino quanto pro feminino Outra coisa muito boa é o colar do tênis Pra quem sofre de dores no tendão de Achilles, Ultra Boost é magnífico Porque o material é de feminino e isso é uma qualidade muito macio E a gente vai ver aqui que nessa região aqui do tendão de Achilles, ó, é bem molinho Não vai ficar incomodando durante a sua corrida E até pra você que usa o tênis durante o seu dia a dia Fica trabalhando de pé e fica muito tempo lá com o tênis É legal que ele deixa mais confortável por não ter aquela clipagem tão rígida no calcanhar Outro ponto muito bom, ponto positivo é a durabilidade do tênis, né? Da borracha, você vê que essa borracha continental, ela fica intacta Ela é bastante resistente, tem um ótimo grip, uma ótima aderência E ele vai ficar um pouco sujo, mas dura muitos quilômetros Outra coisa que eu gosto bastante é a estabilidade desse tênis, né? Então ele é todo rechunchudão, você vai ver que ele faz uma cama Seu pé vai ficar abaixo, ele não tem essa altura aqui, não é um salto alto Inclusive ele tem altura mais ou menos de um corre-13 Ele não é super alto, ele só tem esse aspecto que ele tem um recheio aqui nas laterais Que dá essa cara de rechunchudão Mas ele vai ajudar bastante na estabilidade Essa quantidade de borracha mais rígida, essa região do calcanhar Vai fazer com que o tênis seja bem estável durante a corrida Agora vamos aos pontos de melhoria Eu ainda acho muito justo esse cabedal Ele aperta bastante Esse Prime Nite Plus é um material mais grosso Ele vai fazer com que dure mais, mas ao mesmo tempo ele vai abraçar demais o pé Sabe aquela blusa mais justinha? Vai ficar assim o teu pé Uma comparação com os modelos da mesma categoria Que seria a Ultra Boost, Invincible Run, 1080, Nova Blast Todos esses modelos que tem mais amortecimento Eu acho que ainda o Light Boost ele é firme Impressionante, a gente já falou há muito tempo atrás Que era o Mint Mark chegar nessa maciez, nessa dureza do Boost Mas hoje comparado com as outras espumas ele acaba até sendo firme Durante a corrida, a sensação de corrida que a gente tem É de um tênis mais firme, se você está vindo aí de um tênis que é bem mais macio Calça Ultra Boost Light Você vai perceber que ele não é tão macio assim Agora se você comparar com outros modelos da Adidas Sim, porque a gente tem uma extensão completa aqui de Light Boost Se você for ver outras espumas como o Light Strike Ele é bem mais macio Eu gostaria de ver um tênis da Adidas com entressola 100% Light Strike Pro 100% Light Strike Pro Um tênis de amortecimento, um tênis de rodagem Seria incrível, imagina um tênis bem leve, com aquela espuma super responsiva Com um máximo de retorno de energia Seria bem interessante de ver um tênis desse Adidas manteve o preço de R$ 1.199 É um preço mais alto, mas é o preço que a concorrência tem usado Você vai ver que o Waze que já é o Nimbus 25, está mais ou menos nesse preço O 1080 ele é mais caro O Invincible Run é mais caro É tênis premium acima de R$ 1.000 E eu queria saber de você, o que você achou do Adidas Ultra Boost Light? Você acha que essas indicações combinaria com o seu estilo? Do seu estilo de corrida? Você usaria a Ultra Boost para você trabalhar? Coloca nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião Espero que você tenha gostado de mais um vídeo Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo Joga lá no seu grupo de WhatsApp E se você é novo para aqui, se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo Muito obrigado, nos vemos na próxima Valeu, abraço a todos E até a próxima